Oi gente, aqui é o Bi. Salve galera, suave, aqui é o Maicon. Fala galera, Total aqui. E aí galera, só fica o Gag. E é o seguinte galera, estamos aqui novamente no nosso querido minigame, o Bandeira da Sorte. Então galera, a gente, é o seguinte, pra quem não conhece esse minigame, nós temos dois campos, dividido com essa linha vermelha no meio. Vai ser eu e o Maicon contra o Total e o Gag. O Total e o Gag vão ficar naquele campo e eu e o Maicon nesse campo. Cada campo tem duas obsidians, que são as bandeiras. O objetivo do time é ir no outro campo, pegar a bandeira do outro time, pegar ela no inventário, atravessar sem ser morto. Se você conseguir ir pro seu campo de volta sem ser morto, você ganha um ponto. Detalhe, se você matar a pessoa no caminho e ela não conseguir atravessar, essa pessoa vai continuar com a obsidia no inventário, porque tem o Keep Inventory, só que não vai valer. E a pessoa que perdeu a obsidia pode ir lá e repor. Alguém tem alguma dúvida? E detalhe, não vale usar nada de luck, porque luck é muito apelão. É muito apelão, galera. Detalhe também que eu e o Gag vão ganhar, né? É, esse é o único detalhe, sim, né? Você acha, né, né? Você acha? Lógico. Aquela poção, galera, você pega, aquela poção, quebra as duas de uma vez só, acabou em cinco minutos de jogo. É muito difícil. Então, beleza, galera. A gente vai separar as causas aqui e a gente já volta. Beleza, galera, esse é o programa calmo. E vamos lá, mano. Nossa, já... Já peguei Dima. Mano, você não tá ligado. Eu já... Eu já... Eu já peguei Dima. Já a primeira luck block que eu abri já veio Dima, cara, sério. Caraca, velho. Eu peguei madeirinha aqui. Não vai servir pra nada, porque a gente tem árvore, mas fazer o quê, né? Sim, 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 sim. Calma, que eu tô tentando pegar aqui as coisas. Tô abrindo luck block como doido aqui. Como doido, cara. Cuidado pra não abrir do lado do lado. Ai, TNT. Aí você pode a casa inteira, assim, quando tá a bandeira. Foi quase. Meu Deus, mano, você não tá ligado. Pegou alguma coisa já, Bibi? Só se... Má sorte. Gente do céu, você não tá ligado, Michael. O que que você tem? Eu só peguei coisa de má sorte. Você é doido. Eu tô com seis Dimas. Eu peguei seis diamantes aqui. Deixa eu ver o que mais. Opa. Beleza. Opa. Meu Deus. Aê, buguei. Nossa, TNT de novo? Ah, caraca. Vamos lá, vamos jogar aqui. Vamos ver se veio Dima. Não, veio batata, Michael. Batacinha. Não, mas é bom, pega. Sabe por quê? Porque, tipo, pelo menos aí a gente pode recuperar a vida e tal, quando alguém estiver longe. Você pegou? Ih, Bibi. Nossa, Bibi. Veio bastante coisa pra mim aqui. Beleza. Enderpeel, cara. Bastante enderpeel. Boa. Beleza. Cara, só vem Luck, Villager e Sela. Olha, bloquinho de Dima. Bloquinho de Dima já tá aqui. Uou, aí sim, bloquinho de Dima do Valor. Você não tem picareta nem nada, né? Não, eu tenho só 6 Dimas aqui, velho, até agora. Beleza. Uou, Bibi, Zona Mistura da Mãe. Vou pegar essas coisas aqui. Ok. Vai ser bom até. Pegou muito de estar com Dima aí? Eu não peguei nada de Dima ainda. Nossa, só peguei 6 diamantes até agora. Tipo, dá pra fazer duas picaretas no máximo. A gente tá muito mal, Maikinho. Vamos jogar mais aqui. Relaxa, Bibi, relaxa. Já peguei enderpeel pra caramba, velho. Ah não, caí na trap. Dei jogar fora isso aqui. Beleza. Ah, não. Ok. Vem Dima, cadê Dima? Quero Dima. Aê, veio Dima, boa. Arinho também é bom? Boa. Aqui. Gatos. Tá. Aí, outro boquinho de Dima e maçã... E galinha de Dima. Boa. Nossa, picareta e espada é de Dima, Maikinho. Sério? Então já tá bom, já. Tipo, a gente já tem bastante... Opa, TNT, hein? TNT é bom. Agora se a gente pegar outra paradinha aqui, já dá pra explorar tudo lá. Vou fazer explosão já. Ô, Dima, que beleza. Ok. Boa, Maikinho, boa. Nossa, mano. A gente tá bem, Bibi, a gente tá bem. A gente tá bem. Tamo mal não, vamos que vamos. Peguei um arco. Ô, esse bloco aqui, Bibi, do seu lado aí, ó. Pega ele aí, ó. Eu vou pegar agora. Tem dois blocos já. Você tá esquecendo o bloco ou o travou. Tadinho do bloco. Meu Deus, eu vou morrer aqui na trap. Saudade de quando eu não morrer. Mas TNT é boa, TNT é bom, TNT é bom pra não explodir tudo, esses caras. É bom. Se eles explosam, o charme é pum, pum. Calma, hein? Meu Deus. Maikinho tá empolgado? Eita, mais Dimas. Nossa, tô com 25 Dimas, Bibi. Eu tô com 10, 19 Dimas. Tá bom, tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Ó, tá bom, tá bom. Calma. Eita. Mais um Dima. Ó, Bibi, caiu um negócio de Dima aqui. Tô vendo, tô vendo. Você tem que pegar aqui? Aham, vou aí pegar. Pega aí, então. Tem tocha aí, de redstone? Tocha tenho. Depois você me dá, porque tipo, tem... Aqui, ó. Ou eu te dou... Eita, derrubi. Aqui, ó. Tá aqui. Não, eu acho melhor te dar as TNT pra você explodir lá na hora que você for atacar. Mas não adianta, porque a obsidian não quebra. Não, eu sei. Mas você pode quebrar, tipo, a casa deles lá, invadir, quebrando tudo já. Aí vai melhorar, né, no ataque. Nossa, lógico, né? Já sai... Meu Deus. Deixa eu abrir. Vamos lá. Deixa eu... Deixa eu... Pegar o bloquinho de Dima. Cadê o bloquinho de Dima? Aqui. Nossa, tá muito alto. Calma. Beleza. Opa, Dima e maçã no baú. Uau, que beleza. Caraca, velho. Aí sim, Maikinho. Nossa, mano. Maçã é tudo. Muito bom. Caraca. Vamos ver. Tá muito livre. O Maik tá mais sortudo no mundo agora. Pera. Opa, mais maçã. Boa, Maik. Mano, eu não peguei nada. Você não tá entendendo. Eu peguei, tipo, nada mesmo. Meu Deus do céu. Eu tô bem, eu tô bem até. Opa, mais Enderpeel! Quanto Enderpeel, baby! Meu Deus, Maikinho. Mais! Caraca! Nossa, Maikinho. Você é muito sortudo. Meu Deus do céu. Eu tô sortudo nesse negócio. Joguei aqui pra mim. É pra mim, joguinho. Aí sim, aqui. Vamos lá. Aqui, aqui. Você me viu. Eu tenho dois packs de Enderpeel. Veio muito Enderpeel. Quase dois packs, na verdade. Boa. Aí, outro bloquinho de Dima. Boa. Deixa eu dar essa madeira pra subir. Fica esperto com esses caras, né, velho? Que não sei cadê eles. Ah, é. Eu tô com um balde de lava aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tampar as coisas. Eu vou tampar as obsidias com lava, né? Cadê? Cadê a obsidia? Cadê a obsidia? Obsidia. Aí, meio... Ok. Beleza, beleza. Cadê a obsidia? A obsidia não tá aí dentro da casinha. E a outra? A outra tá aqui fora. Ah, achei. Beleza, deixa eu tampar essa... Ah, não. Morri pro bobinho. Tampei a obsidia. Você tampou como? Com lava. Aí sim, Maikinho. Ninguém pega, né, velho? Ninguém pega aqui. O meu obsidia. Nossa... Não, os mob. Tem muito mob, velho. Tô fazendo os equipamentos aqui de dima ainda, Vivi. Tem muito mob. Faz sua armadura. Já tem coisa suficiente? Tenho. Então faz, Vivi. Dá dificulte, Maikinho, que eu tô morrendo aqui o tempo todo, não consigo nem nascer. Boa. Aê, beleza. Caraca, coloca a de dia também. Aê. Aê, beleza. Vai. Vamos lá. Vamos fazer minha armadura já. Só fazer assim. Opa, opa. Peguei do Red Bull. Espade. Peguei. Nossa, botinha de dima. GG. Aqui, beleza. Aê. Beleza. Agora já vou fazer as coisas. Eu já tenho coisa pra fazer as duas armaduras, na verdade. Caraca, você tá bem, Vivi. Tô. E fraco. Eu acho que eu não tenho dima o suficiente, eu acho. Quase um pet de dima, velho. Tenho sim, tenho sim. Meu Deus. Consegui fazer o fudima já. Beleza, Vivi. Opa. GG. Nossa, eu peguei o Enderpill. Boa, Maikin. O que você vai fazer, Vivi? Beleza. Nossa, beleza. Cap e mais dois. Quantos Enderpills você tem? Eu tô com dez Enderpills aqui. Caraca, Vivi, vem cá encantar suas coisas aqui, ó. Tô indo. Cadê você? Eu peguei muita coisa boa. Tipo, eu tenho muita sorte quando... Ai, meu Deus. Eu só fiz duas botas. Caraca. Tem dois dima, Vivi. Eu preciso de dois dima. Eu tenho 45. Faz uma calça pra mim, então, fazendo favor. Uhum. Cadê você? Cadê você? A Crafting Table tá ali, ó. Ai. A Crafting Table tá ali. Onde? Cadê? Ali, ó. É que eu juro que eu não tô te vendo. Velho, eu tô aqui na... Perto da casinha aqui, ó, Vivi. Uhum. Tá, achei, achei, achei. Faz uma... Só preciso da calça, cara. Não, não achei não. Pode. Tô perdido aqui, Maikinho. Faz aí a calça aí pra mim, a calça. Eu não tô me vendo. Quer dizer... Eu tô aqui na casinha branca, onde a gente dá spawn. Beleza, beleza. Cola aí, Vivi. Aqui, beleza. Rápido, porque eu não sei cadê esses caras, velho. Cheguei. Ó. Você quer fazer? Faz só fudir, né, Vivi? Eu vou fazer. Cadê a... Eu preciso de uma Crafting Table. Ah, meu, tá aqui, ó. Vem cá, me segue aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Cuidado. Fica de olho nesses caras aqui, ó. Tá aqui, Vivi. Ó, aqui, ó. Beleza, beleza. Ah, agora que morreu pra Envio. Então ele tá, pelo jeito, defendendo ainda. Vivi aqui, ó. Aham. Tá vendo? O quê? A Crafting Table. Ah, sim, sim. Eu tô fazendo já. Ó, vou te dar um pouco do que eu peguei. Eu peguei, tipo, umas maçãs do Capiroto. Tô, duas. Pra você. Tô, as maçãs dela é normal, que eu peguei mais. E tô, as... Pô, vou te dar metade das Ender Peer que eu tenho. Beleza. E eu preciso de uma calça só, Vivi. Nossa, pode pegar o resto do Ender Peer, Maikin, que eu já tenho muito aqui. Ah, então, beleza. Ah, a TNT se pegou. Beleza, Vivi. Uhum. Maikin, sabe o que é o bom a gente fazer? Faz a calça pra mim. Faz a calça pra mim, Vivi. Ai, meu Deus, mata esse boi aqui. Sai, não, não mata ele, não. Deixa ele, deixa ele. Ele vai acabar com a sua armadura. Nossa, pega a botinha. Vê quanto que tem. Tem encantamento. Botinha. Eita, vamos ver. Calcinha no Maikin. Ela tá quebrando. Ela tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá quebrando. Tá, aqui, ó. Pega aqui. Faz a calça, calça, calça. Calça. E eu vou fazer... Eu preciso de madeira. Eu vou fazer machado. Deixa eu ficar de joelho nesses caras. Calma aí. Faz aí, vai fazendo que eu vou ficar de joelho aqui nos caras. Sim. Ah, é, já tô ajeitando aqui já. Olha o Gag aqui, ó. Tá aí? Tá. Ah, o Gag é ligeiro, né, velho? Já achei ele, né, Lelec? Você acha que o Gag já vai... Ele tá foário, ele tá mal, hein, Gag? Caraca, eles tão mausão. Tá fraco, hein, Gag? Caramba. Beleza. Potato, potato. Isso aqui é muito ruim, né? Não tem mais... Ah, tem essa torta aqui. Bebe, eu acho bom você ir atacar já. Sim, eu vou atacar agora. Nesse exato momento. Pera aí, tem que eu tomar no table? Eu tenho, mas eu acho melhor você atacar agora, Bebe. Beleza. E ataque. Vamos jogar isso aqui fora. Ok. Vamos ir por aqui. Eu vou andando, velho, pra ter aquela emoção. Aí, não tem coisa. Vamos andar por aqui. Putz, eu não tenho... Eu não tenho muita coisa, não. Beleza. Ai, minha maçã, minha maçã. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Bebe, vai, a Bebe. Ganha para a gente. Tô vendo o fluxo aqui. Tô vendo o fluxo. Cadê o Gag? Ele tá aí? O Gag, ele... Eu não tô vendo ninguém ainda. Eu só tô indo. Pronto. Comecei a achar... Nossa, os vestígios de... De Lucky Block aqui. Beleza. Tô na casa preta. Tô na casa preta. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Pera, pera, pera. Ninguém me viu, o Gag. É o Gag. Certeza que é o Gag. Tá, eu tô olhando tudo aqui, Bebe. Relaxa. Toma cap, toma cap. Beleza, beleza. Matou? Não, não, não. Beleza, caraca. O Gag tá com cap, mas eu também tô. Tá com o quê? Ó, vou quebrar o set do Gag. Eu vou quebrar o set do Gag. Quebrar a armadura dele e eu vou ficar sem. A armadurinha de iron dele. Caraca, eu peguei cachorro, nem percebi. Tão tudo matando o Gag. Boa, caraca. Bibi, você quer que eu vou por trás e pego um desses bagulhos já? Se você quiser, velho, pode ser. Qual lado você tá? Você tá dentro da casa? Eu tô na casa. Beleza, eu vou aqui pelo outro lado. Total, deve estar defendendo a outra, mas eu tô, tipo, muito forte. Então eu vou lá, calma aí. Eu vou com o enderpew, ó. Joguei o enderpew mó longe. É, Bibi, o enderpew é uma boa estratégia. Eu costumo usar muito o enderpew pra ir pras coisas. Beleza, boa. Boa, Maikinho. Você quebrou já a armadura dele? Aí, tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando. Vai quebrar tudo. Vai, foge então, Gag. Foge, 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 foge. Nossa, comei, comei, comei. Quebrou tudo, quebrou tudo, quebrou tudo. Quebrou tudo. Tchau, Gag. Quebrou? Valeu, falou, Gag. Valeu, falou, Gag. Nossa, nossa, nossa. Bibi, eles deixam o enderpew aqui, ó. Eles abriam o enderpew e deixou. Boa, já avalança, né, Gag? Boa, boa, boa. Nice. O Gag tá vindo, o Gag tá vindo. Tô vendo o Nick. Tô vendo o Gag aqui, ele tá sem a armadura aqui, ó. Cuidadinho dele. Gente, deixa eu... Deixa eu ir, eu tô indo com uma já. Tô indo com uma já. Pô, cadê o obsidian deles? Onde fica aqui, Bibi? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Gash, não me atrapalha, Gash. Por favor. Onde fica aqui, Bibi? Aonde, aonde? Não sei, eu não sei o que você tá falando. Achei, achei já. Achei já uma das coisas dele. Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar. Tô pegando aqui, Bibi. Um dos obsidian já. Beleza, beleza. Passei com uma. GG uma. GG uma. GG uma? Eles também estão com GG uma. Mike, Mike, volta. Tá, eu peguei aqui já. Vou ganhar, vou ganhar, Bibi. Vou com o enderpew, vou com o enderpew. Calma. Calma. Calma, calma, calma. Uou, uou. Cheguei o enderpew. Ah, vai, enderpew, passa. 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 Cadê você, Mike? Vai, Bibi. Pode dar GG já, já fala, já passei. GG, 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 GG. Não. Deixa eu ver. Onde será que eles pegaram a nossa? Fala GG dois, fala GG dois. Vai ser dentro da casa. GG dois. Beleza. Eu fui ali pelo canto ali, ninguém nem pegou, parça. Caraca, velho. Deixa eu ver qual que eles pegam. Deixa eu ver aqui na casinha. Eles pegam a da casa? Não, a casa tá intacta. Ó o gag aqui, ó. Tá intacta. E aí, gag, e aí, gag. E aí, gag, suave, parça. O gag tá sem armadura, velho. Ó, o gag tomou Tusk. Ah, invisível. Ele acha que invisível vai matar. Ah, eu também tenho Tusk, gag. Eu posso tomar também, então. Vem, gag. Vem pra porrada, gag. Vem pra porrada, gag. Ó, o gag tá achando que... Cadê o gag? Cadê o gag? Nossa, eu vou matar muito bonito agora, gag. Eles pegou aqui. Coloquei lava, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê o gag? O gag sumiu. Mas beleza, galera. Vamos lá na cal com eles. Oi, gente. Tudo bom? E aí? Perdemos. Perdemos bonito, hein? Não deu nada de diamante pra gente. Nossa, não deu nada. É uma bosta. Na moral. Isso que eu chamo de uma dupla sortuda, hein? Lógico, lógico. Eu nem dava pra tirar aquele PVP, tá ligado? É, não tinha nem... Não, eu já vi que o gag tava com armadura de ferro. Eu falei, não, vou quebrar a set dele inteira e ele que se dane. Quando eu quebrei o set do gag, meu, não tinha mais, não. Na moral, eu tinha comido duas capes. Você não tinha capes, senão eu te matava. Eu só tinha uma espalda de Dima e uma picareta de Dima. A única coisa é de Dima. Mas beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal de todo mundo que vai estar na descrição. E é isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou! Falou!